Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Próximo Jogueiros. Estamos aqui com o nosso rumo estrelado do pé 2018, Thiago. Aqui o Nimes Olimpícico e aproveita a sequência de vitórias. E o furacão de Thiago, Thiago, é o artilheiro do momento, né? E todos esperam muito dele. Então vamos lá para esse episódio. Thiago está ali com 25 gols, 5 a mais que o segundo colocado ali na artilharia. O CIE bateu. Então estamos muito bem, galera. Quem sabe a gente consegue um bom contrato no final dessa temporada com alguém de clube grande, né? Vamos mostrar o calendário aqui para vocês. Temos aqui contra o Estádio Presto A, contra o Coevilho Rouen, e contra o Ajaxio, a última rodada do campeonato, hein? Então vamos lá para mais esse jogão. Lembrando sempre, galera, já se inscreve no canal e deixa aquele like que ajuda de montão. Estádio Presto A, 29, contra Nimes Olimpícico no Rose Park Stadium, jogando fora de casa, Nimes. Vamos lá. Começa o primeiro tempo. Olha, Thiago já dominou ali no meio. Tocou na ponta. Vai pedir para receber na frente. Opa, se livrou da marcação. Olha, se livrou demais. Olha o chute. Golaço. Golaço do menino Cavuca. Olha a comemoração. Tung Leif, ele em vida louca. Primeiro gol dele já na partida. Golaço do Thiago, sempre na individualidade. Recebe na ponta e aí não tem erro. Ele domina, virando, visando sempre o meio e bate com força, sem chance de defesa para o goleirão. 1 a 0 para a equipe do Nimes. Vem fazendo gols demais nessa reta final do campeonato, galera. Está muito importante o Thiago nessa fase final do campeonato. Isso vai dar muita moral para a gente. Ele vai chamar muita atenção. Olha lá o Thiago. Recebeu de novo. Se livrou da marcação, o Thiago vai partir sozinho. Aí o põe na marcação, o Thiago perdeu o tempo. E aí o chute foi travado. Boa. Tocou para o Aliyu, recebeu de volta. Se livrou da marcação, ele chute para fora. Que perigo, galera. Olha lá. Veja na repetição. Toca bem, recebe do Aliyu. Já domina, se livrando na hora do chute, vai para fora. Olha a equipe do Estado Breton. Olha a Carboniê, chutou para fora. Thiago. Se livrou bem, tocou o Aliyu. Recebeu de volta. Não, aí tira o goleirão. Chutão para frente. Termina o primeiro tempo. 1x0. Olha. O Aliyu. Tocou aqui na frente. Maia. Olha o chutaço. Bolaço. Gol. O Estado Breton. Maia é o nome da fera. Olha, o Thiago recebeu a bola. Sobrou para ele. Se livrou de um. Olha o chute travado. Olha lá. De cabeça. Tocou por meio da área. Olha o chute. Gol. Gol. Do Nimes. Vamos lá. Blachodimus. Blachodimus. Recebendo na ponta esquerda. Webber na marcação. Se livrou de um. Bolou. Se livrou de dois. Três. Olha o chute. Que golaço. Gol. 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 Golaço do Thiago. Golaço do Thiago. Como ele corta o primeiro zagueiro. Como ele corta o primeiro zagueiro. Rolou a bola. Se livrou de um. Se livrou do outro. E bateu com muita força e perfeição. Olha o Thiago. Tocou. Tá pedindo na frente. Já se livrou da marcação. Ninguém segura o menino. Será que vai sair o terceiro? Head trick. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Thiago o terceiro dele. Tá aí o lutador de boxe. O furacão Hurricane. Estão roubando até o apelido do Hurricane lá, né galera? Olha só. Que jogadaça. Quem que segura o menino? Essa segunda divisão tá fácil demais. Vamos lá, galera. Terceiro gol do Thiago. Quarto do Rimes. Tem toda a olhada. Por que que não jogou assim desde o começo da temporada, né? Tinha tudo pra ter chegado na primeira divisão facilmente. Olha lá. Belo cruzado de direita, hein? Olha. Thiago recebeu a bola. Cruzou pro meio da área. O chute. Rasteiro. Defesaça do goleiro. Ali o lutou. Tocou pro Thiago. Vai receber. Olha a pancada. Defesaça do goleiro do Brestoar. Olha a atrapalhada. Foi pro escanteio. Thiago tocou bem. Recebe de novo. Depecarar a marcação. Tocou. Pediu de novo na frente. Pode vir o chute. Chute. Travado na hora da garra. Olha lá. Saiu no contra-ataque. Termina a partida. A vitória do Nimes. Em três gols do Thiago. Nota oito pra ele. Até que tem uma nota decente, né, galera? Saiu Nimes em sexto lugar. Mas se aproximou de vez do grupo ali da frente, né? A gente pode ficar em quarta ainda, né? Próxima partida é contra o Querville Rouen. Valendo pela penúltima rodada do campeonato francês Dominus 2, né? Segunda divisão francesa. Estádio Sagitário Casa do Nimes. Galera, se inscreve no canal e já deixa o like, hein? Thiago tá jogando demais. Tão tá merecendo o like de vocês, hein? No detalhe, vai começar mais uma partida. Ponta pé inicial pra Querville Rouen e Nimes Olimpíde. Olha a cobrança de escanteio. Thiago ali no primeiro palco. Cabeçada. Defesaça. Tira o zagueirão. Olha o Thiago. Tocou bem. Recebeu de volta. Sempre buscando a tabelinha com o atacante ali, né? Não é o Alíu. Tocou de novo. Olha o passe pra ele. Na saída do coleiro. Colasso. Gol. 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 Primeiro já. Colasso do Thiago. Mais um. Ele não perdoa, galera. Quantos gols a gente tá fazendo. A gente já merece ser titular absoluto pra seleção. Com certeza. Olha lá. Na saída do goleiro, um totózinho. O goleiro ficou pé da vida. Olha na repetição mais uma vez. Recebeu do Juárez. Jogando no lugar do Alelu nessa partida. Que golaço, hein, galera? Golaço. Aí, aponta. Olha o Thiago. Tocou bem. Recebeu. Tem que segurar o menino. Olha ele sozinho no corredor. Opa! Melo, tribo. Se livrou da marcação. Olha a pancada. Não. Cortou. Jogou pro meio. Foi travado no H. Olha. Recebeu a bola. Thiago se livrou da marcação. Passou. Tocou no meio. Olha a pancada. Na trave. Tira de lá na volta. Olha o chutão do goleiro. Olha o lançamento pro Thiago. Vai dominar. Não. Chuta de primeira. Que golaço! Gol! Lulaço! Segundo gol da fera. Do furacão Thiago. Mais um de categoria. Veja a jogada. Recebeu a bola ali. Tiago tocou. Olha o lançamento que ele recebeu. Diz que ele matou o goleirão. Nem precisou dominar. já deu um chute de primeira para fazer esse pé o seu segundo nessa partida, olha lá que categoria, galera 2x0, 2 gols de Thiago tá aí o Tug Life vida louca, Thiago acabou olha Thiago opa, que isso, não tem falta não sobrou ainda aqui na ponta Thiago pedindo aqui atrás se livrou do primeiro vem o segundo, se livrou do segundo abriu o espaço, olha para cada golaço gol tá fácil demais que finalzinho é esse, galera de campeonato o homem faz gol em todas as partidas terceiro goleiro dois hat-tricks seguido, olha lá que golaço o chute saiu cruzado dessa vez, ele costuma bater sempre no outro canto tentando buscar o chute colocado dessa vez ele encheu o pé do canto para o goleirão pegou o goleiro de surpresa olha lá na repetição que pancada não teve chance nenhuma no goleirão tá aí siu comemoração do Thiago olha tô tocando a bola ali termina o primeiro tempo aí intervalo vamos voltar para o segundo tempo e viu olha lá o passe o Thiago recebeu foi assim que ele fez o gole se livrou de mais uma na hora do chute travado olha o lançamento tentou toque para o Thiago olha a pancada de primeira termina a partida segundo tempo não teve grandes emoções 3x0 por Nimes não precisa nem de mais, né, galera 3 gols do Thiago mais uma nota 8 para ele aí sim, merecidamente e olha lá o Nimes sobe para a quinta colocação, galera será que a gente consegue ser quarto colocado? vamos ver aí, contra o Ajax última rodada do campeonato francês de segunda divisão e olha que espetáculo a torcida do Nimes, né o time merece infelizmente não deu tempo de chegar para brigar por uma vaga para a primeira divisão mas olha Thiago se ele sair nessa temporada vai deixar um legado para a equipe do Nimes e mostrar que eles tiveram um excelente um grande craque com certeza no futuro a gente vai ser muito importante para o futebol em modo geral e para o nosso país começa o primeiro tempo olha o Thiago recebeu a bola no corredor ninguém segura ele aí só ele mesmo para achar espaço agora o chute foi travado sobrou a bola para ele tocou olha o chute defesa do goleirão tira essa bola daí o cavalo olha sobrou ali na meia da área com o Lasse e gol a sul gol do Ajax o Lasse surpreendentemente sai na frente da equipe do Nimes o Nimes que estava muito embalado jogando demais sofre um gol olha o Thiago recebeu o belo passe de chaleno olha lá tocou no meio pediu de novo recebeu olha com cada golaço o contrapé do goleiro gol mais um da fera empata por Nimes com a memória Thiago Cavuca vem fazendo gol em todas as partidas será que isso é mais um hat trick do menino nesse episódio nessa partida galera será que vamos fechar com três hat tricks do Thiago já pensou o que o mundo não deve estar falando dele do furacão Thiago olha a pancada não pegou o goleiro do contrapé olha o Thiago recebeu muito bem se livrou da marcação tocou já pede a bola de volta sobrou é pra ele olha a pancada defesaça do goleiro tira de lá olha o Thiago tocou bem pediu na frente recebeu tocou de novo vai pegar na tabela olha a pancada defesaça do goleiro o Leque olha o Thiago pediu na frente recebeu tocou pra trás olha o cruzamento sobrou Thiago cruzou pra meio da área pancada defesaça do goleiro bola queima a roupa de cabeça no cruzamento do Thiago defesaça do goleiro olha só galera que defesa olha o cruzamento do Thiago espetacular a defesa olha jogada do time deles Tramone tocou pro Cavite Tramone vai vir cruzamento cabeçada defesaça do goleiro do Nimes salvo o time olha o Thiago última jogada da partida tocou de volta tentou cruzar rasteiro sobrou ali no meio da pancada desvia no zagueirão vai terminar a partida termina o empate vai sair comemorando muita equipe do Nimes olha lá Thiago nota 7 melhor em campo galera a gente foi o artilheiro vai ser com certeza escalado pro time do campeonato e eu só tenho que ter certeza se a gente não é o maior assistente tá aí o Nimes ficou em quinto mesmo já que o Xamuá New York Times venceu e ampliou essa vantagem tá aí time da temporada Thiago e a Liú a dupla infalível ali do Nimes eu me fico no ataque os dois atacantes do Nimes foram escalados para a equipe ideal da temporada vamos ver aqui galera anúncio de convocação e claro que o Thiago vai estar olha lá foram concluídas todas as partidas terminamos na quinta posição você foi o artilheiro da liga você foi o líder de assistente e excluído pro time da temporada galera e estamos convocados para a seleção olha lá 32 gols galera 12 gols olha o Alenu ficou com 11 gols ali na 13ª colocação a gente sobrou no ataque e aí o Thiago com 3 assistências uma a mais do que o Piranha e o Alenu também ficou com 11 olha lá o jogador da temporada pelo Rolf Berg que foi campeão e depois só deu o Thiago artilheiro e líder de assistência e o melhor técnico claro que foi do time campeão aí o próximo jogo pelo Brasil é contra o Chile valendo por anos 12 vamos ficar animando galera conseguimos 4 propostas de equipe vamos dar uma olhada e agora para onde eu vou o que fazer temos ali a proposta de renovação com o Nimes o Tuente da Holanda o Notsheds da Segura Divisão da Inglaterra até Botafogo Brasil e o Wuhan galera não sei o que escolher a melhor proposta do Puro então tá aí galera deixa nos comentários que a gente deve fazer se a gente deve esperar para ver se alguma coisa melhor esse aí eu conto com o like de vocês e com a inscrição até o próximo episódio valeu fui